What the f**k? É meio fixe, vamos falar. Trouxe as ferro? Posso. Pronto, ok. Be careful. A nossa missão é apanhar netherrack e netherbrick É mais netherrack netherbrick ainda temos alguma coisa. Nós não tínhamos definido uma aqui abaixo porque nós temos três Deve ser esta aqui. Espera aí que não sei se isto aqui está feito aqui É que eu não me lembro de nada. Espera aí, não avances. Não, não, não. Não está, não está, não está. Não podes andar aqui. Tens de fazer uma ponte, mas não vamos fazer agora. É que eu não me lembro de nada. É para aí, é para aí. Eu é que fiz as modificações. Tu não vieste aqui. Pus ali um sítio para para espreitarmos ali para lá. Para já. É por aqui. Por aqui. Cuidado aqui, olha. Eu tenho mais que olhar por mim porque eu é que sou mais desastrado. Ok, agora é à direita, não é lá ao fundo. Exato. Lembras-te desta plataforma que não era muito segura? Sim. Pronto. Lembras-te que isto voltou tudo... Cuidado aqui. É por aqui. Sim, e esta é a segunda, certo? Sim. Esta é a segunda força. E depois lá para o fundo, se continuarmos, a outra. Sim, e supostamente é esta que vamos mandar abaixo. A outra tem ligação a nós, diretamente. A outra tenho? Sim, ligação a nós, diretamente. A terceira? Não, aquela que está à nossa beira. Onde nós fizemos spawn. Sim, mas esta está ao lado da outra. E a terceira que nós descobrimos está longe. Não, está ligada àquela onde nós fizemos spawn. Acho eu. Pronto. E é para juntar estas duas. Ah, é que é a juntar esta também? Claro. Então se estão pertinho, não se vai estar a juntar. E se quebrássemos esta parte aqui, olha. Aproveitávamos para explorar e quebrámos esta parte aqui na frente. Cuidado que pode ter coisas no chão. Pode ter buracos. O que? Alguém está a sofrer. Foi um pigman a sofrer. Cuidado, para trás, para trás, para trás, para trás. Oh, Deus. E assim está começando. Espera aí. Não venhas aqui. Espera aí. Se calhar estou mesmo aqui. Wtf. Calma lá. Calma lá. Ok. Continuamos a explorar ao teu lado. Ok. Aí, 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 aí. Tá, 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 tá. Wou, 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 wou. Aqui também não podes mexer. Cuidado. Cuidado. Vai devagar. Olha, abre aqui do lado para ver se eu também posso escavar. Abre do lado. Com cuidado. Abre do lado assim. Desse para este lado. Para ver se eu posso explorar devagarinho. Não. Não. Ah, podes. Pera, pera, aperto. Já está. Mas quer dizer, deve ter aqui em baixo. Cuidado. Acho que está seguro. Vamos continuar assim em frente. Em frente, em frente, em frente. Caraca, é mesmo perto. O que é que está a passar com eles? Será que eles estão... Eu acho que eles morrem na lava. Eu acho que não. Não. Então como é que eles estão a ser atacados? Ele deve estar a ser apertado numa... Ah, shit. Já partiu. Tens outra? Vou fazer. Ok. Ah, esqueci-me de trazer uma crafting table. Espera aí que eu faço. Mas eu já faço. Não, não, não. Tenho. Ah, ok. Sticks. Sticks. Estão a fazer duas. Estão a fazer duas. Hummm. Avisa-me se vires a ir lava. Estás a fazer desse lado. Eu posso... Tu como estás a fazer desse lado... Está que a challa outra vez. God damn it man. Vai-te embora? Ah, ok. Bela lá, vai lá que não a challa. Não, olha, o que eu estava te a dizer. Pera aí, pera aí. Se o nós estiver à frente ou atrás, tem que ter cuidado, porque o que está atrás pode, sem querer, tirar um sítio e começar a haver lava. Sim, sim. E o lixo é o que está à frente, por isso tem que ter cuidado. Ou tipo aqui, só que aqui foi ao contrário. Oh, fuck. Espera aí. Vou fazer assim. Cuidado. Toma. Ok. Deixa eu ver se não tem. É ver se lava. Ya. Vai devagar. Se aparece aqui lava. Oh. Ainda continua a olhar forte tudo aqui. Para aí que entretanto a minha picareta estravou-se. Trouxe-te a crafting. Põe aqui. Põe aqui. Até fica aqui num sítio estratégico. Espera por mim. Espera. Isto já foi explorado, não? Já. Isto é uma parte já foi explorada. Se veja se aqui tem alguma coisa. Blaze Spawner. Blaze Spawner. Spawner. Aí à frente. Spawner. Sim. Spawner. Ah, não. É só um Blaze, não é Spawner. 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 Isto já foi investido. Isto já foi investido. Tem uma abertura lá ao fundo. Fui eu. Solta aqui. Cuidado Pigman aqui. E aí ali já é o sítio normal. Sim. Vamos voltar para lá para ver se fazemos mais. Apeamos mais. É para irmos com os bolsos cheios. Entras-mas. E aí eu acho que podemos continuar ali ao fundo. Se calhar já estive aqui. Não, não estive. Ok. Bora continuar? E lava. Também precisamos de lava para aquela parte lá de baixo. Como é que é? Fazemos ainda hoje? Ou tentamos fazer hoje? Deixa-me ver. Pode ser que eu pôr essa aqui lava. Aqui não. Espero que não. Isto é que estamos a fazer é caminhos para o futuro. Para fazer outras explorações. Digo eu. Não é? Quase. Ui, ui, quase. Não bem-as aqui. Ui, ui. É que foi. Que grande exploração. Não bem-as aqui. Não podemos continuar. Não podemos continuar. Deixa-me ver aqui para o lado. O que é? Está um buraco aqui. Mas tem lava. Abra ali. Abra aquele ali, não é? Abra e vê o que é que tu achas. Qual? Este? Este. Eu estava lá, viu? Eu estava... Não fui eu. Foste fora. Não escavei. Não, só cliquei. Não, foste tu, eu acho. Eu só... Hum. Ah, não morríamos. Não morríamos. Aliás, devemos ter uma coisa para descer aqui. Já viste? O que? A lava? Olha, era ter proteção contra... Não, aqui. Tipo aqui, olha. Aqui. Fazer uma escava lá para baixo. Sim. Vamos tentar fazer aqui para a direita. Pronto, já foste. Oh, shit. O que é isto? Olha, apareceste. Dá-me bem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não. Não, não. Não, para este lado. Não, aqui fica mais curto. Como é que sabes? Não sei. Vou tentar saber. That's what I'm saying. Ali já vimos. Este lado não sabemos o que é que existe. Olha ali, está a baixar. Espera aí. Calma. Chegamos já lá. Estás a perceber? Mais um bocadinho. Não. Ou melhor. Percebes? Isso já estamos aqui. Ok. Ok. E agora, vou meter aqui sinalização. Olha só. Olha, pode ser um sítio bom para vir apanhar a lava. Sim. Não há. Mais tarde. Ok. Deixa-me sinalizar aqui também. Ok. 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 Para apanhar a lava. Estavas a testar. Já estou cá em baixo. Oh shit. Já ouço um gajinho. Jesus, que iluminação. Foste por onde? Onde é que estás? Ah, ok. Imagina-me que já estivemos neste sítio, caralho. Um sítio muito semelhante a este. Yeah. Não é? Era onde nós apanhávamos lava. No outro. Mas não é este. É o outro. O outro era maior. Era. 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 I'm scared. I'm scared. Só lava. Acho melhor... Um bazarmos daqui. Tens mais por sentimentos, não é? Sim. Há muito nether quartz, já viste? Yeah, yeah. Sério para quê mesmo? Para fazer blocks, acho que eu... Cuidado, tenho aqui um lava pit. Oh, fogo. Tenho aqui escadas. Como é que estás? Estou aqui a tentar fazer um caminho por este lado. Por quê? Uma espécie. Ah, o que nós... Ah, eu queria ir àquele lado. Ir a este lado. Espor aqui nesta zona aqui. Acá tem aqui um zombie pigman a fazer... Esquisitos. Parece tipo um bunker aqui. Um sítio de... Um sítio de fio. Minha. Cuidado, sai-se da porta. Não, não vem para aqui. Tá, 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 tá. Espera, espera, espera. E é mesmo? O quê? É tipo aquelas salas de terra debaixo da... Da montanha, não é? Exato. Uou. Minha. A old new world. Ei, mas nós não devemos estar a fazer isto. Olha aqui. Olha aquele lava. Estás a ouvir? Espera aí, mas antes de falar, olha aquele pigman a tomar um banho de lava. Olha, nós não devemos estar a fazer isto, pá. Porquê? Por causa do never update. Ah, que saliste. Não é? Depois nós utilizamos aquele programa que... Que altera. O punho tudo ao estado normal. Quase, eu não sei. Ah, não te preocupes. Se for a pensar assim, então nós nunca podemos jogar normalmente. Estás a perceber? Ouviste? Sim, sim. Onde é que estás? Estou a mim na tua frente. Deve estar cheio de leite. Ah, ok. Já foste. Ah, o shit. Já foste. Vais aparecer em breves instantes. Vamos ver o momento épico em que lepes vai aparecer da sua invisibilidade. Eu acho que a culpa não é tu. Acho que é da minha net. Yep. Beleza? É isto a acontecer. E está a acontecer semelhante no Rocket League. Por isso. O que é que é isto? É Gravel. É. Bamboo Plantable. Ah? É Gravelha, caralho. Onde estás? Ah, para frente. Olha lá aquele bloco a flutuar. Bloco a flutuar. Ah, ok. Vamos ali pela direita. E depois voltamos. Aqui por este lado. Pela tua esquerda agora. Cuidado. Cuidado. Let's explore. Cuidado aqui devagar. Pode ter o sítio aberto. Cuidado aqui. Vamos por cima. Vamos para o lado direito. Uhum. Parece uma sala aqui. Vai subir aí? Vai subir aí? Ou vai só apanhar o quartzo? Não, eu vou em frente. Ok. Mais em frente? Eu vou experimentar subir. Vamos caminhos de frente. Só para ver a piada da coisa. O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso aí? E aí eu também. Ai. Só lá. Bem. Está explorado mais ou menos, não é? Vamos voltar para trás? Ou quer dizer mais alguma ideia? Ali à frente. Ok. Vamos fazer um caminho. Vou deixar a tua bolita, senão ainda acontece coisas. Então. Já és da para cima, já. Oh fuck. Oh fuck. Já foste outra vez. Ok. Where the fuck am I? Onde é que eu estou? Estás naquele caminho que estavas a começar a fazer? Estou a continuar. Eu não fiz nada disto, meu. What the fuck? O que é que tu ias fazer, então? Já estava a fazer escadas. Ah, estavas a fazer escadas? Ah, eu fiz escadas por lá para se já tinhas chegado lá em cima. Que fucking shit, meu. Ah, ok. Tu pensavas que ainda estavas a trabalhar. Já. Neste tempo todo. For real? Yep. Fora eu. Não, já está a buscar. Ouço o Ghast. Cuidado. Ghast, talvez. E estamos num sítio em que estamos... Precisamos apanhar com o Ghast. Ok. Olha, está ali aquela... Uuuuh. O que é? Cuidado, cuidado. Fica-te. Isto. What the fuck? O que é? Esta parede me olha para o outro lado. Ah, já. Não sei porque foi memorável o Assassin's Creed. Talvez por causa daquelas figuras geométicas que eles costumam ter naqueles sítios importantes. Antes que... Como... É. Estou a ver o que é que há para aqui. Mas depois vamos embora. Não tenho picareto. Deixe fazer caminho. Ah, não. Estava mesmo que encontraram uma Fortress. Já temos duas praticamente encontradas. Por isso. Três? Ou três. Sim. Três. Três, três. Come on, baby. Podes vir e encontrar uma das que nós já encontramos. Olha, eu acho... Não, não. É noutra direção. É? Avanço é só até aqui. Olha, isto é gigante. What the fuck? Hum, acho que não convém mais que isto. Cuidado, cuidado. Não avances muito. Sabes-te tão bem isto? Já. Vamos, vamos para trás. Yeah. Antes que aconteça alguma coisa. O que é isto? Há uma caverna. Ui, cara. Deve ter para ir lá. Vou cuidar. Tentei? Não. Vamos voltar para trás. Vamos embora. It's time. Deixa tu. Tens de estar sempre a falar, que é para eu saber que isto nunca chove. Ah, ok. Não aceito. Fácil. Vamos lá, continuamos em frente. Acho eu. Acho que é em frente. Ih, peraí. Ah, mas não temos. Se não, apanhava-se já aqui com a picareta de silvestres. O que é? Ah, está-me um partinho. Ah, está-me um partinho. Para que lado é? Acho que é para em frente. Acho que é em frente. Eu deixei tochas. Por isso... É aqui, é aqui, é aqui. É, é, é. Está ali o objeto esquisito. E agora é... Não vai até ele, vai até ele. É? O que é aqui? Agora viramos. É por aqui. Está ali. Ah, eu quero ir ali. O que é ali? Onde? 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 Ali há aquele lado direito. Lá o fundo. Estás ver? Ali, ali, ali. Para aquele lado. Onde? Anda, sai. Ele não sai. Para, 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 para. Para, para, para. Anda para o outro lado. Nós, nós... Ah, pois é. Nós até vemos por aqui. Por aqui. Ah, pois foi que eu fiz outro coisa e te refiro. Eu queria ver aqui esta parte. Ah, mas acho que não é nada. É só mesmo uma... Ah, não tenho nada. Ah, não tenho nada. Ah. What a decepcion. Vamos embora. Let's go. Acho que o meu faz mesmo a saúde. Cuidado que eu acho que pode estar à nossa esquerda. Aliás, pelo menos está à nossa esquerda. Ora, é por aqui. Não! O que? O que? O que? O que? Onde é que estás? Estou morto. Oh, não. Oh, fofo. Caraças, pá. Olha, tu... Estás aí ainda? Estou. Ok. Consegui ver o magma. Oh, meu Deus! Ai, que eu também ia morrer. Ai, estou nem a... Meu, eu vou tapar já isto. Que perigo. Ai, Jesus. Eu ia morrer também. Eu ia morrer também. Certinho e direitinho. Olha, era do tamanho de um cubo. E eu pensei. Bem, isto deve ser uma coisinha. Uma falhazita. Não era uma falhazita. Era um buracão. Caraca. Pelo de cucaraças. Acho que eu não gosto de ir ao meda. Pá, pronto. Sei lá. Não tem que azar dessa. Anda para aqui. Anda para aqui. E aí? Não tem que se preocupar. Não tem que se preocupar. Agora tenho que ter cuidado. Eu... Agora só entro num ether com fire resistance. Ok. Que é grande buracão como tu foste. Ele seria o tamanho do doble. Pá, eu parei e ele... Não. Pá, mas isto está cheio de armadilhas. Este lado. Não é só ali. What the f... Ok. Tenho cuidado agora eu também. Como de congalheiro. Não tem crise. Não tem crise. Não tem crise. O ferro. A lava. E pois é. O ferro também. Ah, tem cá. O ferro. O ferro recupera-se bem. O tempo? O tempo sim. Esse nunca se recupera. Eu já não... Por onde é que nós viemos? Eu estou a voltar. Ok, já sei. Já estou no sítio. I'm right on track. Vou pôr aqui uma tocha. I'm going back. We're going back. I fucking hate these... Gastos. Pôr aqui a lava, por aí. Faze aqui uma... No sítio onde tinha muita lava, eu vou fazer... Um. Vou apanhar netherrack. Mais netherrack. Pode não ser suficiente que eu tenho. Estou a voltar mas agora tenho de ir... Não posso correr porque já só tenho 3 de comida. Eu tenho melancês. Podes vir. Vais sobreviver com melancês. Estás na lava, eu estou na lava. Estás na lava. Sim, sim, estou aqui. Olá, olá, olá. Preciso de pequena, não é? O que eu realmente precisava era uma dignidade, sabe? Olha, espera aí. Vou fazer aqui um... Fogo! What the fuck? Assim que eu digo... Não! Oh meu... By the way, give me some food. Eu ia te mandar para aquele lado já agora. Diz-me que food! Oh bicho! Eu ia te mandar para aquele lado. Que graças pá! Eu ia te mandar para um lado mesmo bom. Food! Food! Toma! Food! Ainda te dou... Thank you. Mais 2 cenouras. Não estou mais nada. Olha, faz aqui. Eu faço aqui deste lado. Ok. E que eu comia melão, pá! Ao menos vê se... Até... É até a picareta sustenta, certo? Ah pá! Olha! Primeiro falas indignidade e tal e depois já... Não se tem fogo, não se tem dignidade. Toma! Meu! Vê lá se não desconectas quando estiveres na lava. Goddammit. Oh meu Deus! Mandei-te outra vez. Já que deixou outra vez. For fuck's sake! Ok. Deixa-me preparar aqui um sítio melhor. Man! Oh meu Deus! Olha! Consegues-me ouvir? Consegues-me ouvir? Mal. Ai Jesus! Está com um like de caraças. Não consigo ligar ao servidor. Mas olha! Ainda bem que sou eu a fazer o... Ok, já te juntaste. Cuidado, sai daí! Olha, olha, olha! Olha! Eu não sou onde é que estou. Oh God! Olha! Fogo! Carago! Olha uma coisa! Não, não, não! Não faças, não faças! Eu ia fazer aqui para ti. Não, não era aqui. Era, era. Eu tenho mais um espaço para fazer para ti. E olha o que é que estava ali à tua espera. Olha, olha, olha! Olha, olha! Olha, olha! Olha, olha! Outro! Exato! Cuidado! Não vás, não vás, não vás! Não, está ali um e está aqui outro. Exato! Mas eu fiz isto aqui para ti. É melhor escolheres tu. Escolhe tu! Escolhe tu! Olha, eu vou fazer para cima. Eu vou fazer para aqui, mas também com medo. Tens de fazer com distância, cara. Ok! Acho que encontrei... Exato! Outro poço! Ok! Não vale a pena parar aqui também. Olha, eu vou parar aqui para cima. Para a beira deste Pigman. Vamos lá! calories! Fogo! Está rápida a lava, pá! A lava está muito rápida! Não é? Não achas você que a lava está muito rápida? Estás moleque? Consejas moleque? Estou assim. Não sei. Ou se é do... Da net. Não sei. Olha, mas ainda bem que sou eu a fazer host. Se não... Já viste que estamos sempre a começar a iniciar o servidor? Já. Isto está a iniciar localmente, é por isso que não está a dar... Fua, meu. Ok, já não vale a pena vir para aqui. Já não vale a pena... Olha, a minha pequena já se vai quebrar. Tu não tens ferro, põe nada. Também é. Não. Era bem, ainda temos Cabal Zone. Cabal Zone com o... Ah, não, não, nem penso. Como achamos daqui. Ah, pelo menos até encher os bols. Entras, pô. Quanto foste que fizeste este caminho? Yep. E aí também vou fazer um para aquele lado ali. E aí... Ah, tens de fazer uma picareta. Pronto, só que... Já não vale a pena vir para este lado. I need a pick. Mas o que? Não tens madeira? Não tenho nada. Eu limpo aqui sem nada. Olha, mas já vou estourar a picareta de ferro. De... Pedra. O que é isso? O que é isso? Eu vou deixar de lixar, pô. É, vamos parar. Vamos para casa. E paramos. Consegues me ouvir? Estou. Sim. Estás a ouvir? Ok. Estás a ouvir. Estás a ouvir. Estás a ouvir. Quando voltares... Consegues ouvir? Sim. Hello. Pronto, vamos embora. Vamos bazar. Vamos bazar. Você não sabe fazer aqui uma picareta? De... A tua está intacta. Praticamente não está. Esta está nova. Pronto. Anda, 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 anda. Vamos embora. Esta é... Está bem andando, anda, anda. Mas agora mais vale... Usar esta. Não, mas ainda podes morrer ao lado do género. Ou eu. Não, não. Ou então eu é que morro. Também como é de pedra dura pouco, é no estante. Sim, dura-me muito pouco, por acaso. Olha, eu acho que vou indo. Já vai a metade. Hum... É, está quase. Olha, eu acho que vou indo, está bem? Espera aí, espera aí, espera aí. São 20 segundos. I don't want to wait. Alô? Alô? Pode ser-me voando aqui à frente. Parece aqui uma mancha de tinta em baixo. Mesmo em baixo. Pronto, já está. Ainda se escovou um bocado aqui. Vambora, vambora, vambora. Ah ok, isto também é. Ok, é por aqui. Ok, já estamos aqui no Fortress. Ok, já estamos ali no inimigo. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Assastou-me, caralho. É assim, eu não tenho muita comida. Isto tem que ser rápido. Eu não tenho nada. Caraças, pá. Sabia que ele ia se abaixar. Boi. Foi, não acerto! Não! Não! Tom Hort. Pronto. O Elst fighting Malvi. Tá bem. Eu não banho. Não volte, não volte. Oh God. Ele morreu agora. Agora morreu. Só faltava uma seta. Não precisas doer. Eu apanho tu. Não. Ai, gado. Acho que é por aqui. What the fuck. Ai, ma Fred. O Overworld é tão bonito, pá. Eu não tenho nada de nada. Tem que ir, está bem? Oh fuck me. Ei. Só monstros aqui. Holy shit the fuck. Só zombis. Tem que ir um Enderman. Você tem que tirar a pinta. Ou então ser morto. Não pode notar. Não. Vou-me embora. Ainda fico a olhar para ele. Onde está o Enderman? Onde é que estás? Estás no Nether? Não. Então não podes ver. Porque ele está no Nether. Ah. Já estás a voltar? Sim, sim. Já estou à beira do portal. Agora não tenho que ir nos zombiar à beira deste portal. Não. Não. Não tenho nada. Nada. Eu vou para lá sem nada. Pois. Vou meter ali no stock. Não sei se lembro. Já lá diretamente. Já lá... É. Vou já levar diretamente. Um sítio onde tu vais encontrar um emprego. Não tem nada. Não tem nada. Ok. Um zombi a queimar esse caraças. Não quero. Oh shit. Ah. Não comprei isto. Ah. Tanta coisa. Olha o que me tem aqui. Não gosto disto. Ele está tudo aqui na associação. Vou desinstalar. Não faças isso. Eu vou. Não. 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 Não há nada que você pode fazer para me impedir. Sim. Sim. Eu conheço a sua real address. Na sua vida. Eu vou procurar você. Para desinstalar novamente. Você vai sentir desinstalado por ter desinstalado pela primeira vez. A primeira vez. Você sabe o meu poder neste mundo? Eu sou um homem importante. Isso é irritável. Aposto que mal visto presidente. Estou agora aqui a fazer uma esperinha. Tch tch tch. Não apetece sair lá em baixo. Aliás vou lá em baixo também. Tch tch tch. Tem que chegar. O que você quer? E um pouco. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Tchau, tchau, tchau.